O que temos nessa mesa aqui? Temos três personagens que nós encontramos aí na sociedade. Primeiro, uma pessoa que começou totalmente do zero dentro dessa profissão. Todo mundo começa do zero, ok. Mas, totalmente do zero dentro de uma metodologia online, dentro do Rainha do Tebori, que é a minha metodologia. E a Marcele começou do zero. Você não trabalhou com isso? Não, tá. Na verdade, a minha história com o RDT foi quando eu engravidei. E foi chegando o momento de eu ter minha filha. Na verdade, foi uma gravidez bem conturbada. No qual ela poderia, assim, nascer prematura e tudo mais. E a gente foi levando. Então, desde o momento que eu soube que eu ia ter que assumir aí uma maternidade, né? Porque minha gravidez também não foi planejada. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não queria voltar pra onde eu trabalhava. Trabalhar com carga horária, cumprir horário. Eu pensei, criança, a gente sempre tem que ter um suporte maior. Às vezes tem que levar no médico e tudo mais. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar cursos na região aqui. E eu encontrei um curso que eu tava quase ingressando, no qual eu ia ter que sair da minha casa. Todo sábado pra tá fazendo aí três, quatro horas de curso. E eu nem sei se ia tá apta. Porque por conta da maternidade ia ser muito difícil mesmo eu conseguir estudar. E começar como eu comecei com o RDT. Hoje eu acredito que não seria possível. Eu não me vejo onde eu tô hoje se fosse em outro curso com outra metodologia. E aí um dia apareceu você lá pra mim. E eu já te conhecia, né? Pra quem não sabe, eu e a Thais, a gente já estudou juntas e tal. Exatamente. Vamos abrir um parênteses aqui na história. Eu e Marcelo, a gente é da mesma cidade. Nós temos a mesma idade. E nós estudamos juntas por vários anos na mesma escola. Inclusive, em um dos empregos que eu fui mandada embora na loja de roupas. Chutem quem entrou no meu lugar. Eu? Foi mesmo, tá? Foi tipo, meses depois eu entrei. E aqui na nossa cidade, é tipo assim, você vai no mercado, você encontra todo mundo. É muito pequeno, né? Você quer ver alguém, é só ir no mercado. Você encontra, é só dar uma botinha na rua. Você já conversa ali com a pessoa. E aí, apareceu pra mim ali um videozinho da Thais. Acho que era da turma 3 ou da turma 4, se não me engano. Sim, a Mai é da turma 3. É, da turma 3, né? Mas, Luan, você já sabia que você queria fazer sobrancelha? Eu sabia que eu queria ir pra área da beleza porque eu sempre gostei. Mas eu já trabalhei com cabelo e não foi pra mim. Não, já, eu sou cabeleireira só que tá escrito no papel. Mas, no ato, porque não gostei. Assim, eu trabalhei, acho que quase um ano, num salão, todos os sábados, fazendo um bico. Mas não foi aquela coisa que, tipo assim, fez meu olho brilhar. E daí, eu pensei, eu vou tentar alguma outra coisa de beleza. Porque é uma coisa que eu já gostava, embelezar os outros. Mas, quando eu entrei pro curso, eu pensei assim, eu vou ter um bico no qual eu vou ali ajudar um dinheirinho pras fraldas e tudo mais. Ajudar nas despesas em casa. Mas eu nunca imaginei que ia ser uma profissão, né? Que eu iria realmente aprender a ser uma empresária. Ser uma profissão. E é bem louco tudo isso porque é muito interessante, né? Em todas as histórias que eu vejo de alunas e do pessoal que começa na área da beleza, parece que é sempre um bico. E a minha história também foi assim. Eu comecei a atender e tal. O meu primeiro emprego, realmente, foi numa perfumaria. Então, eu já gostava da área da beleza. Eu queria estar perto de cosmética, era ali. Mas eu não encarava a área de sobrancelhas na época, fazer maquiagem como uma profissão. Tipo, é exatamente o que a gente falou. O que você é? A maquiadora, a designer de sobrancelha, a micropigmentadora. Mas tem muito da nossa... Da sociedade. Da sociedade. Porque achar que fazer sobrancelha não é um trabalho, né? Exatamente. Se você não fez uma faculdade, você não tem como é um serviço. E eu entrei com essa mentalidade. Vai ser um bico pra mim. Vai ser uma coisa aí, um extra. E aí, eu até conversei com a Tasha e mei ela. Falei, tá, dá pra entrar? Porque eu sou do zero. Eu não sei. Não sei fazer sobrancelha. E aí, a Tasha falou, dá. E eu lembro que naquele dia, eu não vou lembrar exatamente o dia, mas era assim, era alguma coisa do tipo, as inscrições iam encerrar um dia depois ou no mesmo dia. E eu corri, fuçar um cartão, alguma coisa pra comprar. Ó, é tipo o que tá hoje. A gente vai fechar as inscrições do Rainha do Tebori amanhã. Verdade, gente. Tá na mesma situação. Quem não entrou no Rainha do Tebori, tá na mesma situação que Marcelo e Lau. Pois é, e foi o pulo do gato que eu dei. Eu não sabia na época que eu tava entrando no cheque especial do meu marido do banco. Hoje me agradece. Eu não sabia, mas foi o pulo, o salto que eu dei da minha vida, de bungee jump sem paraquedas. Aí, vim parar aqui. E aí, gente, verdade, foi assim, uma decisão da minha vida, que na época eu não sabia que estava sendo a maior decisão desses meus últimos dois anos, trabalhando e maternidade e tudo mais. Porque o que que aconteceu? Nesse dia, acho que era dia 14 de agosto, a minha filha tava aí com um mês e alguns dias de vida. Nossa, ela tava baby. Você tava se adaptando com ela fora da sua barriga ainda. Eu tava no puerpério ainda. Eu tava, tipo... Eu tava assim, vou falar, gente. Eu tava no desespero. Porque eu tava quase ingressando naquele outro lugar que eu falei que eu ia ter que, todo sábado, meu marido, meu pai iam ter que me levar pra outra cidade, que é ser aquilo. Inclusive, é aqui próximo. Mas é o quê? Sei lá, uns 40 minutos, 30 minutos de viagem. 30 minutos, pelo menos. Aí ia ter o tempo do curso, eu ia ter que voltar. E o que que foi bom pra mim? Poder assistir em casa. Então, desde... Muita gente me pergunta, ai, quando que você começou? Quanto tempo sua filha tinha? Então, minha filha tinha exatamente esse tempo de vida, um mês. Um mês e pouquinho. Um mês e 12 dias, se eu não me engano. E foi aí que eu entrei e eu estudava. De madrugada, quando ela dormia, então eu amamentava. Eu estudava com ela no peito. Foi, assim, momentos difíceis. E eu fui indo, fui estudando, fui gostando. Aí que eu comecei, assim, brilhar, sabe? Meu olho começou a brilhar. Eu pensei, nossa, é muito mais legal. Tipo, é um mundo, na verdade. A gente entra pro curso achando que a gente vai aprender a pegar numa pinça e ticar a pele. Pegar num tebola e ticar a pele. É um mundo, gente. É um mundo de coisas, de biossegurança. E aí eu comecei a me apaixonar, sabe? Por aquele processo de tudo mais. E aí que foi que em outubro, eu comprei o curso em agosto. Então, passou setembro e outubro eu tinha que voltar da minha licença maternidade. Porque você tava trabalhando com a carteira assinada. Isso, eu tava em licença maternidade. Ah, você tava trabalhando ainda? É. Eu tive a minha filha, então eu não tinha saído do meu atual emprego na época. Então, você tava... Era um bico mesmo, né? Era um bico mesmo. Tava arriscando totalmente. Exatamente. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a divulgar com meus parentinhos. Comecei a pegar ali minha mãe, meu pai, fazer sobrancelho no meu marido e tirar e aprender. E aí eu ia retornar pro meu emprego. Porém, eu ia retornar, mas já pensando no ano que vem, que eu queria muito montar o meu próprio lugarzinho ali, meu negócio, pra mim tocar o bico adiante. Mas eu não imaginava que, nesse tempo, em dois anos e meio, eu teria uma agenda lotada com lista de espera. E verdade, eu não imaginava isso. E foi aí que, acho que no final do mês de outubro, eu teria que voltar. E aí eu tomei uma decisão de pedir a minha conta do lugar que eu tava. E eu pedi a minha conta. Saí com a cara e com a coragem pra começar. Com uma bebê de três meses. Foi. Aí eu pensei, vou fazer dar certo. Foi nesse momento que eu pensei, não, agora eu tô por conta. Eu tenho que fazer dar certo e eu vou estudar e eu tenho tudo que eu preciso pra fazer rodar isso aqui. É isso que a gente vê, que depende totalmente da gente, né? Exatamente. E uma coisa interessante da gente colocar aqui, muitas vezes as pessoas utilizam os filhos como desculpa. Ah, eu não vou começar porque eu tô com um filho pequeno. Ah, eu não vou fazer isso porque é o meu filho. Você usou sua filha como razão. Sim, tá. Tenho certeza que... Isso foi. Ela foi sua força. Foi. E é até hoje, né? E é até hoje. É a minha maior motivação pra conseguir tentar vencer. Porque... Com certeza. E o meu filho muda muito na vida da gente. Quem é mãe sabe o que eu tô falando. E a minha história aí com o Tebor e com o RDT iniciou assim. Começou com uma gestação não planejada. Na verdade, tudo que Deus permite, né? Na vida da gente. E aí depois apareceu você pra mim. E é isso. Então eu agradeço muito o curso. Tudo que você proporciona pra gente. Todo aprendizado. Porque é pra vida, gente. Se vocês aplicarem tudo que é ensinado. Não é apenas uma coisa que vocês vão aplicar na área profissional. São coisas que vocês podem aplicar em todas as áreas da vida de vocês. Até disciplina. Eu tive que aprender a amarro a ter disciplina. Porque é exatamente isso que a Thay ensina. É a gente ter que treinar todos os dias. Ter que estar ali se dedicando. Ter a constância de postagem. Toda a parte do marketing. Tudo. As coisas que ensina no módulo da agenda cheia. Quem já é a Luna sabe. Que a gente precisa ter disciplina e constância. Mas dá muito certo. Mas é que nem você falou. Não é simplesmente só pegar numa pinça, né? Isso. A gente acha que um curso que a gente vai comprar, comprar, né? É muito isso. Vai te ensinar a pegar na pinça, tirar o pelo e pronto. Vai ser só isso. Não é. O teórico é o mais importante de tudo. Porque hoje em dia viveu isso. Que foi o que eu vivi com cabelo. Porque eu só fui aprender cabelo na prática quando eu trabalhei no Saúl, na minha tia. E a gente acha. Porque a gente escuta também isso de outras pessoas. Às vezes. Ai, eu comprei um curso. Foi assim. Não consegui aprender. Não consegui empreender depois. Não consegui ali o... Frente a frente com o cliente foi diferente. Não consegui ter um suporte. A gente acha mesmo. Porque não tem o teórico, né? Isso. Na verdade, eu acho que muitas vezes, não somente o sistema de ensino em si, mas as pessoas estão fadadas a acreditar que somente dela aprender a técnica, a segurar a pinça da maneira correta, a montar o tebore da forma correta, vai fazer com que você tenha sucesso, meu amor. Desculpa, não vai. E eu tenho certeza que pras três que eu perguntar aqui, não é somente sobre a técnica. Montar a lâmina no tebore, saber esticar a pele, epilar o pelinho. Não é isso que faz você ter sucesso. Isso é um dos detalhes empilhados que vai fazer com que você tenha resultado. Então, não é só, ai, vou aprender a fazer. Tá, mas e como que você vai cobrar? Como que você cobra? Como que você vai se portar perante a cliente? Divulgar o seu trabalho. Como que você vai divulgar o seu trabalho? Como as pessoas vão saber que você tá fazendo aquilo? Então, é muito além de você pegar numa pinça ou você pegar no tebore. Porque igual você fala, tá, a gente ser uma boa profissional, isso é uma obrigação. Sim. Agora, a gente saber o posicionamento que a gente tem que ter com o cliente, desde o primeiro momento, abordagem no WhatsApp, como captar aquele cliente, como captar o cliente ideal, que isso também é uma chave aí de sucesso, que é conseguir fazer a capitalização de clientes ideais pro nosso negócio, com as nossas regras, do jeitinho que a gente almeja, também é uma outra parte que conta muito. Sim, com toda certeza. É um compilado de coisas que vai fazer com que a gente tenha resultado. E aí, se a gente começa a destrinchar a história de cada um de vocês, a gente vai perceber que não é um ponto de virada. São vários pontos de viradas que fazem cada vez mais vocês subam a escada, né? E aí, o que a gente fala, né? Quando a gente fala que o mercado tá saturado, é muitas pessoas que estão ali, mas não buscam o aprendizado, né? Estudar diariamente. As pessoas não estão focadas naquilo, só querem ver dinheiro. As pessoas são imediatistas, né? Sim, é. Elas querem o sucesso do dia pra noite. Sim, elas acham que vai estar ali, vou fazer o curso, amanhã já vou ter um monte de cliente. Um mês vai ter resultado. Eu fiquei, às vezes, em um mês, às vezes eu tinha uma cliente. Eu mal tinha cliente. E hoje eu tenho quase a agenda lotada. Então, é uma coisa que vai com o tempo, né? E as pessoas têm que entender isso. Vai ter que entrar, vai ter que estudar. Lá no curso vai ter todas as etapas. A gente tem que seguir aquelas etapas certinho pra daí ter o resultado. Não adianta entrar lá no curso também e ir direto pra prática. Que não vai ter resultado. Não adianta querer pular etapas que não vai ter resultado certo. Exatamente. A mesma coisa, sei lá, a gente pegar uma... Aqui a gente tem pessoas que têm uma agenda concorrida. Que vocês têm cliente, vocês conseguem fazer giro. Vocês têm recorrência de clientes e tudo mais. Agora, uma coisa é eu falar, ir lá e dar pra vocês, na mão de vocês, um mês de agenda cheia, lotada. De vocês conseguirem atender cliente todos os dias. Eu sei que vocês vão fazer essa agenda girar o resto do ano inteiro. Vocês têm competência, vocês têm capacidade, vocês têm visão, vocês têm estratégia. Agora, outra coisa é eu chegar pra uma pessoa que não tem esse entendimento de como chegar lá e falar, ó, tá aqui pra você uma agenda cheia de um mês. Eu duvido muito que essa pessoa consiga, os próximos meses, manter essa agenda cheia. Por quê? Porque falta base. E é na base que o povo, às vezes, erra. O povo quer o da frente, quer colocar, na verdade, né? A carroça na frente do cavalo. E não é assim que o negócio anda. Construir a casa sem o alicerce, né? Exatamente. A gente não coloca um telhado sem uma parede, né? Exatamente. A gente não coloca um telhado sem 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 telh